Oi pessoal, hoje é mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar de novo e hoje eu vou mostrar minha coleção de bonecos daqui do canal que vai ser removidos Esse aqui não é, vocês já conhecem esse aqui, o joinha, né? Joinha, que ele nem fala, né? Próximo, esse troço aqui, a piranha, o nome dele é piranha Próximo esse aqui, que ele tem um segredo aqui atrás, a corujinha secreta, tem um jacaré, tem esse aqui também que é secreto, que eu mostrei agora Tem um jacaré quebrado, que ele era um relógio, não é mais um relógio Sonic! Esse aqui que já apareceu duas vezes no canal, eu acho, tem um troço aqui O caminhão quebrado, idólogo do Solar Eclipse, sonorinha, mais conhecido de todos O que morreu, o balde que eu guardava, que é a luz E os últimos, esse, tá quebrado, não quebrado não, tá rachado Esse aqui é, entenderam Hum, foi isso Como que funciona isso, velho?